Olá, bom dia para você que me acompanha, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e no dia de hoje a força de Deus vai na sua frente, abrindo todas as portas e caminhos, tirando todo impedimento e jogando por terra toda a armadilha do mal da sua vida. Eu não sei pelo que você está passando agora, qual é o problema que hoje aflige o teu coração, mas eu sei que o Senhor está agora de braços abertos, esperando para te dar todo o amor que você precisa e a força para seguir adiante. Abra o seu coração para receber tudo de bom que Deus quer te dar. Então já deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários, com o seu nome e o nome de toda a sua família, que eu vou estar orando por você. E se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, para que a mensagem de Deus alcance mais vidas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, ouve o meu clamor e traga a minha resposta, em nome de Jesus. Repita novamente para Deus agir em sua vida. Senhor, ouve o meu clamor e traga a minha resposta, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos em tua presença agora, para te louvar e te agradecer por tudo que tem feito por nós. Obrigada, meu Deus, por todo o carinho que tem cuidado de nós, por nos ter sustentado até aqui, Senhor, e por nos dar o livramento de toda a obra do mal. A tua luz nos livrou das trevas, que nos impediam de ver o teu caminho. A tua paz nos concedeu a calma para raciocinar. E a tua sabedoria nos mostrou as melhores escolhas. O teu amor nos aqueceu nas noites frias. E o teu refrigério nos salvou de todas as dores da alma. Oh, Pai amado, nós precisamos tanto de ti. Venha nos socorrer, Senhor. Tira esta angústia do peito. Afasta a depressão e a ansiedade. Perdoa-nos, Senhor, tudo o que fizemos de errado, por todas as vezes que pecamos contra ti e contra os nossos irmãos. Perdoa-nos, Pai, quando com raiva dos problemas e das dificuldades da vida, nós culpamos a ti. Perdoa-nos, Pai querido, quando esquecemos das tuas palavras e dos teus ensinamentos e viramos as costas para ti. Perdoa-nos, Pai querido, quando esquecemos do sacrifício do teu filho na cruz e negamos a tua salvação. Pai amado, eu sei que o Senhor pode nos perdoar, pois a nossa alma precisa do teu perdão. O nosso corpo precisa do teu bálsamo curador. Precisamos, Senhor, do teu refrigério. Precisamos do teu amor e da tua luz. Traga a tua paz, meu Deus, e nos preenche com a felicidade que só encontramos em ti. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que derrame as tuas infinitas bênçãos sobre nós. Bençãos de amor, bençãos de paz e de muita prosperidade. Traga as tuas bênçãos, Senhor, de multiplicação e transborda os nossos celeiros. Inunda a nossa vida com a tua abundância. Abastece a nossa mesa e nos traga o sucesso para a nossa vida profissional e financeira. Traga a tua fartura, Senhor, e derrama sobre nós o teu poder. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti e desejamos ouvir a tua resposta. Diga-nos, Pai querido, as coisas grandiosas e insondáveis que durante tantos séculos o Senhor tem falado ao seu povo e que tem trazido o teu refrigério. Qual é o segredo, meu Pai, que o Senhor vai revelar para a nossa alma? Quais são os dons e talentos que o Senhor nos presenteou para fazer a tua boa obra aqui na terra? Qual é o propósito, Pai, para a nossa vida? Para que fomos criados, quais são os teus planos para nós? Pois precisamos saber, Senhor, precisamos escutar a tua doce voz. Porque somos carentes da tua luz e porque a escuridão nos cerca de todas as maneiras. O inimigo ronda ao nosso redor, tentando descobrir as nossas forças e, principalmente, as nossas fraquezas. Pois ele quer nos atrair como oferta generosa para nos fazer cair em tentação. Ajuda-nos então, meu Pai, a dizer não para ele. Abre os nossos olhos diante de todo o mal disfarçado de bom. Ensina-nos, Senhor, a desvendar os teus planos cruéis e nos revela, Pai querido, todas as suas mentiras. Mostra-nos, Senhor, todas as artimanhas e ciladas que Ele está preparando para nós. E nos proteja, meu Deus, porque só o Senhor pode nos proteger de todo o mal. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e, debaixo das suas asas, te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós invocamos o teu santo nome e te pedimos que nos revele o teu grande desejo para a nossa existência. Conte no Senhor os teus segredos, as coisas grandes e insondáveis que anunciará para nós. Pois precisamos saber, Pai querido, pois queremos e desejamos conhecer quais são os teus propósitos para a nossa vida. Entregamos tudo o que somos e tudo o que temos a ti. E te pedimos, meu Pai, que cuide de tudo com muito carinho para nós. Confiamos em ti, Senhor, para dirigir os nossos caminhos e na tua luz para guiar os nossos passos. Clamamos a ti, meu Pai, para que aumente a nossa fé no teu poder. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.